Música Olha, a gente se encontra aqui sobre a ponte do rio Mearim A gente estava gravando para você e a gente percebeu que o rio está com umas manchas como se fosse óleo Eu estava falando com esse cidadão aqui, essa mancha de óleo, ela apareceu hoje pela manhã aqui? Foi, pela manhã eu passei aqui e aí eu vi essa mancha começando Aí quando deu agora, meu dia está fora do controle A gente está vendo aqui que a água do rio está totalmente contaminada Agora aqui está correndo o risco de uma criança tomar banho aqui, dar uma mancha de pele Cair o cabelo ou então até morrer contaminado, que vocês estão vendo aí Olha a situação dessa água aqui, se não está normal Aí eu pergunto, será que não tem algum tanque por aí por cima vazando de uma lancha Ou de uma canoa de motor, né? Era bom corrigir isso aí porque pode correr risco até de fogo Com certeza, segundo aqui o senhor conversou com alguns ribeirinhos aqui hoje pela manhã sobre essa mancha? Ele está dizendo que está vindo dos postos Dos postos de gasolina que tem por aqui por perto Que a chuva traz aquela mancha e está contaminando ele dali de onde era o boneário para cá Bom, como é o nome do senhor? Sebastião Seu Sebastião, agradecer aqui ao seu Sebastião Ele que estava nos informando sobre essa mancha Inclusive quando eu passava aqui o Anselmo já tinha percebido A gente percebeu que manchas muito fortes em vários pontos do rio Como dá para você acompanhar E a cada minuto essas manchas elas aumentam, né? Como dá para você perceber aí nas imagens Então fica essa situação É bom que o pessoal da Defesa Civil, os bombeiros As autoridades repassem o que está acontecendo aqui nas águas do rio Meari A nossa equipe de reportagem vai tentar saber sobre mais essas manchas Que desde hoje pela manhã estão passando aqui sobre as águas do rio Meari É tudo belts trein 2 1 2 2 3